Olá pessoas, aqui é o Igor, mais uma vez Seguinte, finalmente agora eu vou gravar Desde a uma e meia eu tô tentando gravar E a minha internet tá com um problema Então, eu vou continuar jogando o MyClub do PES Até o Vinicius não vir Tem o Vinicius, tem o Alan, tem o Marlon Tive que ajudar com eles, mas eles vão se secar Fugiu, fugiu, buscar Eu tô com isso aqui porque eu acordei agora um pouco Isso aqui é pra... O brusório Eu só coloquei o boné por cima e pronto Eu vou tirar porque tá quentinho De forma pretão que vai bonitinho Espero o cara arrumar o time Ai, ai Me perguntaram Por que que eu não gravo sem boné Ah, teu cabelo é legal Porque tá muito grande, ó Tá muito grande Eu não quero arrumar agora Começou o jogo Ó lá, mano, não, não, não Achei que eu ia levar gol já De primeira já Nossa, tão juntando, cara Foi Falta Dali falta Pra quem me conhece Pra quem viu o último vídeo aí, meu O meu amigo sabe que daqui talvez é caixa Não vou ficar muito confiante, não Vocês viram, né Que o pai sabe bater falta Que aqui é outro patamar Quer ver levar um gol agora? Ah Boa Boa time Ai, quase Olha o cara que abusado Nojento do cara Queria aproveitar e mandar um salve aí Pro Wesley Meu querido Que porque no último vídeo Ele fez a thumb pra mim E eu não usei a thumb que ele fez Ele ficou bravo comigo Queria mandar um salve pro Yuri Que nunca tenho wi-fi pra assistir meus vídeos Ele me contou que ele baixa os vídeos pra assistir Eu não sei o que que é mais perca de tempo Se é você tá assistindo o vídeo Ou você baixar pra assistir Mas Tamo junto Foi Oitê Olha, olha Só juntada Coitado do Messi Queria mandar um salve também Pro meu primo João Pedro Que toda vez que ele vem aqui em casa Ele fica reclamando do PES Uma coisa que eu falei no meu primeiro vídeo Eu não sei quem assistiu Se você não assistiu Não assista Porque ficou muito ruim Peraí que eu vou levar um gol agora Falei sobre Esse negócio Pera Entre PES e FIFA Que os caras ficam Porque eu concordo Eu jogo os dois Também é diferente Como eu falei no meu primeiro vídeo Eu não sei por que que tem essa Mano, eu acho os dois bons Cada um tem as suas particularidades Entendeu? Eu quero aproveitar Pra agradecer também Eu acho que eu vou levar um gol agora Pera 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 de ser que eu tô quase chegando nos 100 inscritos Que era a minha meta Até o final do mês Pra quem acompanha o canal Se você não é inscrito Porque eu sei Eu vejo no Analytics lá Que metade das pessoas que veem o vídeo não é inscrita Então o que custa aí se inscrever Dá uma manha pra nós Vai, foi Agora Sané Sané não Mané Falei errado Errei Cara, esse flash dessa câmera Como Acabou o primeiro tempo já Aproveitar pra gravar vídeo Até que não voltem minhas aulas presenciais Que eu acho que vai voltar amanhã Talvez, eu não sei Pra quem não ouviu meu último vídeo sobre EAD Eu não vou deixar na descrição Porque eu tenho preguiça E se eu falar que eu vou deixar É bem provável Esquecer depois de deixar Então eu não vou falar que eu vou deixar Se quiser, só veja aí no canal Se você tá aí no canal, né? Porque eu te mandei o link do vídeo Então, você tá aí no canal Foi Ai, puxa Agora eu não lembro com quem É, ó Vou levar gol Certeza Olha isso Olha isso Ah, tá me tirando Não sei Não sei por que que eu bati A outra falta Eu bati com o Messi Eu não lembro Eu tenho Alzheimer Agora eu tô pensando Que título que eu vou Colocar nesse vídeo Vai ter que ser um título Sobre aquele gol de falta Maravilhoso que eu fiz Porque Eu fazer um gol mais bonito Que aquele Falei que ia ser difícil Eu vou colocar Deixa eu pensar Que nome que eu vou colocar Eu vou ver depois Se foi o Messi mesmo Eu vou colocar o título assim Messi dando aula Na cobrança de falta Esse é esse o nome Foda-se Cafézinho Vai, boa Bom 3x0 Já dá pra acabar o jogo Já Vai, vai Tá ganhando o jogo Pra ficar enrolando agora Jota Olha, olha, olha Quase que eu pego Vai 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 ficar fazendo palhaçada Aí Você tá perdendo o jogo Animal Quero juntar esse Messi Na porrada já Só pra ficar ligado Aqui não tem Aqui não tem Então o pessoal Tá acabando o jogo aqui Pra vídeo não ficar muito longo Eu quero Agradecer Pra quem tá se inscrevendo Pra quem tá me apoiando E eu aviso Tá dado Vinícius Tô só esperando Seguindo aqui Ai, ai 3x1 Só pra não ficar feio Só pra não ficar feio Pra vocês Nem assim Nem dando chance Não faz Depois fala que eu sou ruim É, Vinícius É bem você Que eu tô falando E quem quiser aí Me adicionar no Facebook No Instagram No Twitter Pode crer Pra nós virar amigo Pra você vir aqui em casa Pra gente dar uma aula Deixa eu ver quem que foi Não foi o Messi Que fez o gol Mas eu vou colocar mesmo assim Eu vou colocar Só pra vocês Ficarem assistindo até o final Valeu Muito obrigado A todo mundo aí Um grande abraço E é nóis 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 E é nóis